Último dia de Brasília E hoje vai ser o dia que eu atravesso o Uruguai em um dia Primeiro a gente vai ter que ver quais documentos tem que levar Pra entrar de carro em um país novo E como essas paradas de resolver documentos são muito chatas Eu vou resumir pra vocês Pegue seus documentos, vá pra esses lugares que se resolve coisas burocráticas Descubra que esse lugar não resolve nada, mas eles indicaram outro lugar que resolve Entre no carro Ok, interrompemos esse processo pra falar que esse carro aqui é bem velho E o pedal da embreagem acabou de quebrar Ok, deu merda Todo dia um problema novo com o carro Agora tem que empurrar o carro Ele quebrou no meio da rua E o Alex foi ali no mecânico pra pegar um cabo da embreagem Eu não entendo nada de coisa de mecânica, mas parece que deu problema nesse cabo aqui Tá solto Então parece que a parada é só trocar o cabo mesmo e partir Fala sério, cara Então Alex, morto de cansado O que que deu? O cara falou que tinha que voltar lá duas horas Ele fechou a porta na minha cara Meio dia e meia Não dá pra entender, cara Cidade toda fecha meio dia E só abre as paradas duas horas da tarde Agora finalmente no mecânico, já são duas horas da tarde Eu já resolvi a parada de papel pra viajar E pra você que é novo, que ainda não está na... Que ainda não entende muito bem da vida Eu aqui que tô começando a entender algumas paradas da vida Posso te falar que na vida tem uma instrução que é o seguinte, cara Sempre pra quando você for fazer alguma coisa, vão te dar um papel E você precisa pagar esse papel pra depois você fazer essa parada A vida é assim, cara, se resume nisso É tudo que funciona, pra tudo Pra tudo você vai ter que gastar um dinheiro Pra pagar esse papel Pra depois você fazer o que você quer Tudo na vida E ali está o Bromville esperando pra ser atingido Tá, aqui está o grande problema O mecânico colocou esse ferro, ele não tinha Só tinha essa parada aqui Então esse aqui foi o grande de uma gambiarra E outra coisa pra você que ainda não tem experiência muito da vida Eu aqui já tô com um pouquinho mais de experiência Eu falo também com prioridade que a vida também... Propriedade Bom, pequena propriedade Sabe viver bem, quem sabe fazer gambiarra Gambiarra é o atalho da vida Gambiarra E esse é o Uruguai, meus amigos Isso aí, ó Vamos passar pra imigração Pó, carimbo do Uruguai A imigração foi bem tranquila Não pediram nada Mas parece que O momento tenso mesmo da imigração É quando a gente tá saindo de carro E o cara decide Por sua livre e espontânea vontade Se ele quer parar o carro pra olhar ou não E o momento é exatamente esse Olá Para, amiga, aí tá? Claro Boa, viagem Graça Tranquilo E hoje vamos dormir neste posto de gasolina Amanhã cruzaremos o país Até a Argentina E essa foi a noite de ontem Hoje vamos cruzar o Uruguai Em um só dia Agora são sete e meia da manhã E tá muito frio, cara Frio Cara mijando, velho Estamos quase na metade do caminho As estradas aqui do Uruguai são horríveis Mas aí estamos Uma estrada boa finalmente E o plano é cruzar o Uruguai Só hoje Amanhã já chegar na Argentina E atravessar mais uns 2 mil quilômetros Até chegar na Patagônia Ok, tem um pedágio aí Só que tem um problema também Eu não tenho dinheiro A gente não trocou dinheiro Então temos os pesos do Uruguai Eu nem sei como é que chama o dinheiro daqui E eles provavelmente não passam cartão Então bora ver o que acontece Eu não vou voltar pra pegar dinheiro Vou ter que me liberar ou passar cartão, cara E agora começa Olá Faça tarjeta? Ah, não tenho efetivo só na tarjeta Não, se não tem isso E eu não cruzar porque não acertamos tarjeta Ah, e como nós acertamos então o que? Eu não cambiei Acertam reais? 14 Tá bom Não deu nada Eles acertaram reais E eu não troquei dinheiro Obviamente porque só ficar um dia aqui no Uruguai Já estou cruzando o país Mas nada, a gente deu uma trocadinha pra sempre E agora E agora mais uma imigração Saindo do Uruguai E entrando na Argentina De qualquer forma eu tive que ir trocar dinheiro Porque tem mais um pedágio que é extremamente caro Esse pedágio da fronteira Então já foi tudo certo na imigração O cara já carimbou a saída Estão entrando na Argentina Mas o pedágio é extremamente caro Eles não acertam reais Tão de compras de coláter Pra examinarem peso Uruguai Uruguaio E atravessar a fronteira E dali saiu uma comida saudável Tá, tamo aqui na Argentina Já dirigi um pra caramba hoje Foram aí uns 700 quilômetros Só hoje Em Uruguai foi só um dia Eu nem passei na cidade dos youtubers Um monte de vídeo Hoje foram muitos quilômetros Amanhã vai ser uns mil quilômetros O Alex vai pra tomar banho E aí, cara? E aí? Depois de dois dias Como é que tá a ducha aí? Cara Parece que você tá no Vietnã, cara Sério? Zoadaço Residentível total, cara Sério? É quente? É quente? Não, é quente Essa parte é boa Banheiro apocalíptico? Não, leva a câmera Você vai gostar Eu vou então só pra fazer vídeo Só por causa de vocês Eu vou tomar banho de hoje Por favor, uma teleira Esta porta será Graças Esta é zona antiga E esta é zona antiga Que bizarro Parece que é aqui Nesta porta Nossa, mano Que apocalíptico, cara Realmente É uma parada meio apocalíptica, meu Essa mulher tomando banho É uma parada muito apocalíptica, meu Que medo dessa mulher tomando banho Não fique limpa, por favor Ducha quente Ok Fazendo vlog pelado É, acho que esse foi o vlog Acho que esse foi o vlog Até mais Tá, e aqui onde a gente está Tem uma escola bem ali Os moleques estão tudo olhando pra mim Acho que todo mundo ali assiste o canal Qual o nome de vocês? Gabriel Tiago É isso aí, mano Estava lá na aula Valeu